Como enviar link de grupo do WhatsApp? Se você tem um grupo no WhatsApp e quer adicionar novos membros através do link, nesse vídeo você vai aprender como pegar o link do seu grupo aqui no WhatsApp. Bom, para você poder copiar o link do grupo, primeiro acesse o aplicativo do WhatsApp. Aqui no WhatsApp, toque sobre o grupo no qual você quer estar compartilhando o link. E clicando sobre o grupo, pessoal, vocês vão ver, vão estar clicando sobre os três pontinhos no canto superior. E clicando nos três pontinhos, vá em dados do grupo, tá? Clicando aqui em dados do grupo, vocês vão rolar para baixo até você encontrar a opção aqui, ó, adicionar membros e abaixo dessa opção vai ter a opção convidar via link. Vocês vão clicar sobre convidar via link e clicando aqui vocês podem ver que ele já deu aqui o link de convite desse grupo. E vocês vão clicar aqui, pessoal, para copiar o link. Se preferir, podem enviar através aqui do WhatsApp, enviar link via WhatsApp, copiar o link, compartilhar o link, vai ter o QR Code também, tá? Então, vocês copiem aqui o link desse grupo. Copiando o link, vocês vão estar compartilhando aí, seja no Facebook, Instagram ou até mesmo no WhatsApp para que outras pessoas entrem no seu grupo somente com o link de convite. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!